Olha só pessoal, que maravilha pessoal, estou aqui no Módea Centro de Santa Cruz, no setor amarelo Pessoal, macaquinho aqui pessoal, a partir de 20 reais, precinho ótimo demais Alune pessoal, fashion é a nossa marca, o telefone que ele passa aqui, o zap, olha só 81 Pernambuco, 9 da frente, 94 45 308 Olha só que lindo ali, deixa eu dar um zoom aqui para a gente pegar de pertinho ali para vocês verem com a gente Apenas 20 reais pessoal, 20 reais para esse atacado aqui Temos ali de 25, mas só apenas 20 aqui que eu quero que vocês vejam isso aqui Muito legal, olha só Está vendo que legal? Apenas 20 reais, esse dali de 25 E temos também esse daqui pessoal, olha só, deixa eu voltar 28 varejo, atacado 25 reais apenas aqui Você primeiro puxou a parte aqui, muito legal Olha só Está vendo que legal? Legal demais Vocês querem vestir a mulherada do meu Brasil todinho Então se liga aí, pega esses contatos, bota-se na tua agenda E faz acontecer Um mais lindo que o outro, esse daqui trabalhado em botões Bem rústico, diferente de tudo Que mantém o clássico de sempre E a beleza, né? Tem roupas que se tornam clássico que não tem como tirar e nem mudar Às vezes mudam alguns modelos, mas ele continua mantendo sempre o mesmo padrão A beleza quando ela se... Se finca Ela fica, ela se torna única Olha só que lindo, muito bom Muito lindo mesmo Olha, tem esse conjunto aqui que é maravilhoso, é bem legal Olha só que bonito Esse conjunto está de quanto, mãe? Calça 25 e a brusa 13 reais Calça 25 e a brusa 13 reais 25 com 13, 35 e 38 reais pessoal Olha o conjunto aqui, ó Esse primeiro com chuva, pá Olha só, tem esses... Esse juvenil aqui, pras meninas Um precinho ótimo demais Tá vendo que legal? Dessa tropa toio Olha aqui, que lindo Olha só que coisa mais linda aqui Olha só, pessoal, que show A recadoria aqui é muito linda E o primeiro com chuva, galera Tá vendo que legal? Olha só Que legal aqui Bem legal mesmo Deixa eu ir pra cá e perguntar a mão Ô, minha querida O francinho Dessas roupas juvenil Tá de quanto? 30 reais Olha só, pessoal 30 reais os conjuntos Tem que faz o conjunto em cima também, né? De 30 Pronto, show O que tem a cidade que a senhora trabalha? O que tem a cidade que a senhora trabalha? A gente trabalha com uma pessoa ali Tem caneladinha Caneladinha? É, salina A partir de quantas peças? Você pediu mesmo pra entrega pras questões? 10 peças já tá enviando Pronto, beleza Olha aí, pessoal Informação Direta A gente arredondou aqui o vídeo Tudo bem informativo Aproveita a promoção dos macacinhos ali De 20 reais Enquanto durar o estoque, hein, pessoal? Então aproveita, envia o link nas pressas, nas carreiras E marca a tua reserva aí A quantidade que tu quer O nosso contato tá aqui Nós estamos em duas ruas diferentes É, rua P O box lá é 85, 87 Rua B e C O box lá, pessoal É o 138 E aqui, pessoal No setor azul O box lá é 86 a 88 Rua L No setor amarelo Que é onde eu me encontro aqui 81 a 87 Então aproveita a oportunidade Esse box Qual é a numeração dele? 81 e 83 81 e 83, pessoal É isso que basta aqui Então aproveita Olha, vai lá nos traguendo a turma Segue a turma Segue a turma lá, tá bom? Então é isso Telefone 819 na frente 97 45 94 45 1308 Então tá aí A oportunidade Pessoal, lembrando Ao comprar o pedi visto Através desse canal Pra ganhar o canal Fone C2 Leve assim pra quem tá começando Montar seu loja Ganhar seu dinheiro E é claro Ligar pra gente sempre Tá bom? Então aproveita a oportunidade E vem se dar bem com a gente aqui Olha só Apenas 20 reais aqui, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau